Bom dia rapaziada, mais um vídeo aí do Elinho, certo? Tamo junto Lugazinho secreto aqui que o pessoal gosta de andar e acelerar, né? De boinha E nós vai no grauzinho, né tio? Moto pra carai, tio! Ó, os mano chegando E ó o que tá tendo Wow, wow, wow! Fotinha? Tirar fotinha? Esses caras é tudo coisado Esses caras é tudo coisado Isso é louco, cachoeira Bebe nada, tio Aranha Ó O meu 112 112 112 Ele fala faz 300, 350 com o tanque E porque eu tô andando forçando Se eu andar com ela 120, mano, faz 400, 400 e pouco Porque eu dei uma reguladora no caburador Então, tipo, antes ela tava bebendo pra caralho Mas tava dando mais final Agora ela tá dando menos final e mais econômica Porque o bagulho tava bebendo demais, mano Tava dando, tava gastando quase 20 pau por dia Foi trampar Tá É um monstro, né, mano? Um monstrão da porra, parece um trator essa porra, você chupa? Você é coisado? O marcão tá mal, hein, mano? Você é louco? Olha! É, é isso! E aí? Tô fritando aqui, tio! Puta que pariu, mano! Alguma moto quebrou? Eu não tô entendendo, eu não tô bem não, viu, cara? Mano, vambora, tio! Tô fritando aqui, velho! Tô aguentando, mano! Poxa, eu desço mesmo, filho! Vambora! Vambora! Momento macho! O barro que eu desço aí, ó, gostoso! E aí, Adriano? Vai bater as fotos e vambora que eu tô derretendo, tio! Mano, tô derretendo, tio! Não tô aguentando!